A partir de domingo, ficará mais caro o andar de transporte coletivo urbano em Barretos. As passagens de ônibus sofrerão reajustes que variam de 5,12% a 10,25%. O aumento foi concedido pela Prefeitura através de decreto após análise da planilha de custos apresentada pela empresa. Ficando assim, para a compra antecipada, a linha circular terá reajustes de 5,12%, passando de R$ 3,90 para R$ 4,10. Na linha Parque do Peão Rio das Pedras, o índice será de 6%, passando de R$ 5,00 para R$ 5,30. Para a aquisição da passagem no momento do embarque, a linha circular terá aumento de 10,25%, passando de R$ 3,90 para R$ 4,30. No caso da linha Parque do Peão Rio das Pedras, o reajuste será de 10%, com o valor passando de R$ 5,00 para R$ 5,50. Segundo o proprietário da empresa de transportes, o último reajuste aconteceu em janeiro de 2018 e esta é a primeira vez que existem vantagens para aqueles que compram as passagens antecipadamente. Nós aqui da Viasa, desta vez, fizemos uma tarifa diferenciada. Como é essa tarifa diferenciada? É a tarifa antecipada e a tarifa embarcada. A tarifa antecipada são para os nossos usuários que têm o cartão Viasa, o cartão circular, o cartão Vale Transporte e os estudantes que têm o cartão escolar. Então, esses vão ser beneficiados no valor da tarifa. Ou seja, quem tem o cartão vai utilizar o transporte, vai ser debitado R$ 4,10, que é a tarifa antecipada. Para quem não tem o cartão, for pagar para o cobrador no ônibus, a tarifa será de R$ 4,30. Nós pensamos mais no usuário e dar este benefício, porque ele já é um cliente que precisa de ser fidelizado conosco. Então, nós vamos dar essa vantagem no preço para quem tem o cartão da Viasa. Cartão circular, cartão Vale Transporte e o estudante.